7 dicas não óbvias para economizar combustível. Meu nome é Mauro, sou motorista Uber desde 2015, ou seja, eu trabalho com o meu carro levando passageiros e durante todo esse tempo eu aprendi maneiras de economizar mais o combustível. E nesse vídeo eu quero compartilhar essas técnicas com você. E não se preocupe, eu não vou falar sobre o pé direito pesado, não vou falar que você tem que tirar um pouco o pé do acelerador, esse vídeo não é sobre isso. Eu mesmo gosto de pisar o mais forte de vez em quando. São outras 7 dicas que se você fizer isso que eu vou falar nesse vídeo, você vai economizar bastante combustível. E a primeira dica é, mantenha os pneus do carro calibrados. Uma pesquisa da Pirelli uma vez disse que 80% dos carros que estão rodando na rua estão com os pneus descalibrados. E pneu descalibrado faz o carro gastar às vezes 10, 20% mais combustível. Então o ideal é toda semana você dar aquela checada na calibragem dos pneus. Nesse quesito é sempre bom calibrar com os pneus frios. Por exemplo, de manhã, quando você sair de casa, não calibre os pneus depois de você rodar bastante. Muita gente também tem dúvida qual é a calibragem certa. Acha que é 30, acha que é 32, acha que é 38. Mas em geral, a maioria dos carros tem nessa coluna dessa porta aqui, bem aqui assim, uma etiquetinha que diz qual é a calibragem correta dos pneus do seu carro. A segunda dica é, não ande em ponto morto. Basicamente, quando você desatrela a engrenagem, digamos assim, das rodas com o motor, o carro entra no modo de consumo de combustível padrão, para manter a rotação do motor. E na verdade, se você pensa que você está economizando combustível, na verdade, você está gastando. O melhor, o ideal, é sempre você deixar a marcha engatada e deixar o carro fazer o motor rodar. Dessa forma, não é preciso gastar combustível para o motor ficar rodando. O próprio embalo do carro, o próprio embalo das rodas, faz com que o motor gire. Eu digo isso porque tem muita gente que tem essa mania de pegou o embalinho, coloca no ponto morto. Isso, se você fizer, você vai estar gastando mais combustível. A terceira dica é, não dirija olhando para o capô. Hoje em dia, isso é um pouco mais difícil, porque os carros, em geral, têm um capô bem baixo, justamente para as pessoas não ficarem olhando. Mas sim, tem alguns carros que têm um capô um pouco mais alto, onde é possível olhar. Tem pessoas que gostam de olhar muito próximo do capô, ou pouca distância. Isso faz com que você não veja o que está mais longe. Quando você foca no que está mais longe, você mantém um comportamento de direção mais precavido. Se você ficar olhando muito perto para o capô do seu carro, ou muito perto para o que está acontecendo logo à frente do seu carro, você não está percebendo o que está acontecendo mais na frente. Por exemplo, você não está vendo qual a fila está andando mais rápido, se é uma hora de trocar de faixa. E, em geral, as pessoas que andam olhando muito para próximo do carro, perto do capô, elas param e arrancam muito mais, gastando muito mais combustível. Quem mantém um olhar um pouco mais além, normalmente economiza mais combustível. A quarta dica é sobre o ar-condicionado. E isso é bem difícil, porque sempre que você ligar o ar-condicionado, você, inevitavelmente, vai sim gastar mais combustível. Mas, em relação ao ar-condicionado, na verdade, são duas dicas. A primeira é que vidro aberto, sim, economiza combustível, porque refrigera o carro de forma natural. Mas, se você andar com vidro aberto, com velocidade alta, na verdade, isso cria uma resistência no carro. Por exemplo, andar com vidro aberto a 80, 100 km por hora, isso cria uma resistência. Uma resistência onde o carro tem que fazer mais força para poder andar naquela velocidade de 80 ou 100. Então, em altas velocidades, o ideal é você usar, sim, o ar-condicionado. Dessa forma, você vai estar economizando combustível. Ainda sobre o ar-condicionado, nunca deixe ele no frio máximo. Deixe a rodinha do ar-condicionado virada um pouquinho mais para cima, porque com o termostato virado no máximo do frio, seria mais ou menos equivalente a tipo 18 graus. E o seu carro nunca vai atingir 18 graus. Você pode deixar um pouquinho mais para cima, que seria como se fosse 20 ou 21 graus dentro do carro. Já estaria uma temperatura excelente. A diferença que isso faz no consumo do combustível é que o ar-condicionado não fica armado o tempo todo que você está dirigindo. Se você deixar no frio máximo, o ar-condicionado vai ficar armado o tempo todo. Se você botar um pouquinho mais para cima, ele vai ficar armando e desarmando. Quando ele estiver desarmado, ou seja, a temperatura já está em 21, 22 graus dentro do seu carro, ele não vai ficar funcionando o ar-condicionado e aí vai estar economizando combustível. A quinta dica é sobre o seu porta-malas. O seu porta-malas no seu carro, ele não é armário. Não coloque nada no seu porta-malas que não seja estritamente necessário. Por exemplo, tem gente que tem mania de carregar uma caixa de ferramentas. Qualquer 5 kg a mais no porta-malas já vai fazer com que o carro precise de gastar mais combustível para fazer o carro andar. A sexta dica é sobre você otimizar o seu trajeto. Normalmente, a gente utiliza o aplicativo Waze para sair do ponto A até o ponto B. Normalmente, o Waze calcula o menor tempo entre o trajeto A e o trajeto B. Entretanto, às vezes, por um ou dois minutinhos a mais apenas, existe um outro trajeto com bem menos congestionamento onde você vai manter uma velocidade mais constante e assim você não pega trânsito, assim você economiza combustível. Sempre vale a pena você dar uma conferidinha nas rotas para saber se não tem uma outra rota mais tranquila para se dirigir. Uma rota sem menos para e arranca. E a sétima dica é troque o óleo do seu carro corretamente. Troque os filtros de ar, de óleo e de combustível. Quando você mantém esse conjunto de óleo e filtro sempre em dia, o carro vai trabalhar na sua performance máxima, no seu desempenho máximo. E assim ele economiza muito mais combustível. E essas foram as 7 dicas não óbvias de como economizar combustível. Se você gostou desse vídeo, já deixa o joinha aqui, comenta aí embaixo o que você achou e, de repente, mande esse vídeo aí para algum colega que reclama do consumo do carro. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu! Opa, tocou! Tá pertinho!